Texto Narrativo, Espaço, Professor Aurélia, Conexão Proíja Olá alunas e alunos, estamos de volta com mais um vídeo de abordagem do texto narrativo e agora falamos de espaço. No próximo falaremos sobre tempo. Se você nos acompanha até aqui e gostaria de receber notificações sobre novas publicações, peço que se inscreva no nosso canal e compartilhe o nosso vídeo para ele chegar a mais alunos. Nos vídeos passados estávamos falando sobre os elementos do texto de tipo narrativo, que são narrador, enredo, tempo, espaço e personagens. Falaremos agora sobre o espaço. Qualquer ação narrada está localizada em um espaço e um tempo que constitui em sua situacionalidade. Quando falamos de espaço, falamos da caracterização nos locais onde os personagens desenvolvem as ações, de onde o narrador fala, das referências e dos aspectos simbólicos do discurso narrado. Quem narra, narra sempre de algum lugar. Há um espaço de onde o narrador parte que pode coincidir ou não com o espaço das ações narradas. As ações narradas, desenvolvidas pelos personagens, se ambientam na descrição de espaços físicos diversos, salas, praias, planetas, o interior da cabeça de um alfinete, o centro da terra, serras. Como podemos ver, nesse exército de José de Alencar, além, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. O espaço físico, portanto, faz referência ao cenário das ações ou da narração. O espaço psicológico corresponde à representação de sentimentos e reflexões de personagens e narradores. Vemos o exército de A Paixão segundo GH, de Clarice Lispector, em que a expressão do espaço interior da personagem narradora, autodiegética, se coloca da seguinte forma. E foi assim que fui dando os primeiros passos no nada. Meus primeiros passos hesitantes em direção à vida e abandonando a minha vida. O pé pisou no ar e entrei no paraíso. O espaço social diz respeito ao contexto social das narrativas, onde os personagens se movem e efetivam interações sociais. Vejamos nesse trecho do romance Cidade de Deus, de Paulo Lins, como o ambiente social é descrito. A gente chegou na cidade de Deus com a esperança de encontrar o paraíso. Um monte de famílias tinham ficado sem casa, por causa das enchentes e de alguns incêndios criminosos em algumas favelas. A rapaziada do governo não brincava, não tem onde morar, manda para a cidade de Deus. Lá não tinha luz, não tinha asfalto, não tinha ônibus, mas para o governo dos ricos não importava o nosso problema. O espaço assume, na narrativa, duas funções muito importantes que aqui vamos destacar. A função contextualizadora, de ambientar socialmente as ações e a narração. E a função simbólica, a de representar ideias, valores e sentimentos através da descrição de espaços. Nas narrativas de ficção, tempo e espaço podem se apresentar descontínuos e muito diversos das nossas referências cotidianas, como várias histórias distópicas exemplificam. O espaço pode ser central na construção de sentidos de uma história, como em Germinal, de Emílio Zola, e o Cortiço, de Aloysio de Azevedo. E você, onde está? Conte para a gente nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para você receber notificações sobre os próximos vídeos e compartilhar para que ele chegue a mais alunos. Um abraço a todos, saúde e paz!